Bom dia! Começando mais um Freud Explica. Gente, enviem suas perguntas para o programa freudesplica.gmail.com Hoje a gente vai falar um pouco, um geral sobre neurose e psicose, ok? Eu tenho recebido alguns e-mails de vocês me pedindo para falar sobre o amor patológico e sobre a questão da motivação, tá? Em relação ao amor patológico, eu não vou entrar hoje exatamente nisso, mas a gente vai falar de fixação, tá? Que aí já é um comecinho aí para se entender esse amor patológico, ok? E vamos... a questão da motivação, gente. Eu posso até preparar alguma coisa, mas eu já aviso que eu vejo a motivação de uma forma muito diferente como as pessoas colocam hoje em dia, né? Palestrantes e coaches, enfim. Eu acho que a motivação não é simplesmente comprar um pote de Herbalife e achar que isso vai te deixar milionário. Eu acho que o sucesso, quando a gente fala em motivação, a gente pensa em sucesso, né? Eu acho que o sucesso, ele vem muito principalmente dos obstáculos. E eu acho que o homem, quando ele perde o conflito, né? Ele se sente impotente. Eu acho que o conflito é o principal fator para que você use esse conflito como combustível para você conseguir alcançar alguma coisa positiva na sua vida, tá? Então, falar em motivação é saber que a vida é difícil, sim. Que todo dia a gente vai levar um tapa na cara, né? Talvez um dia, um tapa cada vez mais forte. Mas a gente precisa transformar isso, ok? Num combustível de não de derrota. Muita gente escuta, você nunca vai conseguir, né? E a pessoa fica estagnada com essa afirmação. Agora, Paulo Autran, né? Vamos dar como exemplo, que eu já tive o prazer de conhecer. Ouviu, certa vez, de um professor de teatro que nunca conseguiria ser ator na vida dele. Que era para ele desistir, né? Einstein já ouviu que ele nunca poderia fazer nada na vida. Então, que tal usar o que a gente escuta, né? De negativo e transformar isso para que a gente consiga transformar isso em coisas positivas. Eu acho que é por aí. A minha visão de motivação é por aí. Então, gente, vamos entrar agora. Eu vou pôr umas fotos e a gente vai ter uma visão geral aí da histeria, da neurose, tá? Onde eu vou falar um pouco da histeria também e da psicose. Então, vamos vendo aqui. Aqui eu pus para vocês verem. São duas fotos que vão exemplificar a neurose. Aqui a gente está tendo uma neurose de angústia, ok? Onde a gente pode encontrar depressão, tá? Casos depressivos, pessoas muito angustiadas, tá? Então, nesse caso aqui, a gente teria uma neurose de angústia. Aqui uma neurose histérica, gente. A neurose histérica, a gente chama de neurose de conversão, ok? O que é a histeria, né? Geralmente, quando a gente vê em filme, a histeria seria... A gente vê essas mulheres com os corpos rígidos, essa teatralidade, né? Essa necessidade de dramatização muito grande. Na histeria, acontece exatamente isso. A pessoa vai ter... Na verdade, ela não vai conseguir lidar com certos sentimentos. E ela vai reprimir esses sentimentos. Então, é como se o inconsciente dela guardasse, tá? E para a gente poder tratar da histeria, a gente vai ter que causar uma catarse nessa pessoa. O que é causar uma catarse? Seria expurgar, tá? Seria, através de um método psicoterapêutico, expulsar esse mal-estar. Como é que a gente vai expulsar esse mal-estar? Fazendo a pessoa se lembrar desses pensamentos, desses sentimentos que foram reprimidos, ok? O que eu acho importante falar na histeria, que hoje pode ser chamada de processo de conversão, é que existe aqui um processo onde o psicológico, o psíquico, uma excitação psíquica, vai causar uma somatização, ok? Então, por que a gente vê as histéricas com os corpos rígidos, né? Presos e muitas vezes a gente pensando em Brauer, Freud, Charcot, esses primeiros casos de cegueira, inclusive paralisia, né? O que é isso, gente? Essa conversão, né? Quer dizer, você tá causando uma somatização. Para ser mais claro, como eu não consigo lidar com tamanha angústia, eu escondo essa angústia em um baúzinho dentro do meu inconsciente. Só que ela tá ali, ela existe. Então, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que, de alguma forma, isso precisa sair, certo? Aí a gente tem a somatização. Dores no corpo, tá? Crises histéricas. Essas crises são reais, tá, gente? Muita gente questiona, quando assiste esses filmes, né? Que passam, que falam que a crise é exagerada, mas essas crises são reais. É uma forma que o corpo encontra para produzir uma catarse. Ele precisa, de alguma forma, tá eliminando tudo isso que tá preso, ok? Então, neurose sempre, gente, vai existir uma perturbação de pensamento, sentimento, ok? E comportamento. Vamos ver uma outra foto aqui. Aqui vocês podem ver, gente, uma neurose obsessiva, ok? Vocês estão vendo que a pessoa tá lavando a mão? Eu dei como exemplo. Aqui, hoje em dia, a gente pode encontrar o transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, né? Que é o TOC. A pessoa cria rituais e ela tem essa necessidade de uma higiene absurda, de muita limpeza. Só entrando aqui, como a gente vai falar de neurose e psicose, primeiro uma diferença, como a gente falou de histeria, o histérico, ele vai guardar as coisas no inconsciente, tá? A neurose histérica. No caso dessa neurose obsessiva, há informações que vão para o consciente, mas a pessoa não sabe como lidar, ok? E pra vocês terem uma visão mais geral entre neurose e psicose, é importante saber o seguinte, gente. É bom sempre pensar em mundo interior e mundo externo, ok? Interno e externo. O neurótico, ele tem consciência do mundo interno e do mundo externo. O neurótico é aquele que sabe que 2 mais 2 é 4, mas ele não consegue se conformar com isso. E ele não entende por quê. E o psicótico é aquele que diz que 2 mais 2 é 5, ponto, ok? O neurótico, ele tem grandes conflitos, mas ele não perde a lucidez, tá? Mundo interno, emoções, quem eu sou, identidade, como é que eu vou lidar com os meus problemas, certo? O mundo externo, eu preciso também saber lidar com o mundo externo, ok? Então, aqui vai uma diferença, quer dizer, o neurótico pode até não conseguir lidar com o mundo externo, mas ele sabe que ele precisa e ele consegue reconhecer esses problemas. Sendo que pro psicótico, o mundo externo é algo que ele não compreende, além de não compreender o mundo interno, ok? Então, essa é a diferença básica do neurótico e do psicótico. Não falando que o neurótico, que a neurose, né? Não é uma doença que pode ser muito séria, né? Quando a gente fala em limítrofe aí, entre a neurose e a psicose, a gente tá falando do quadro borderline, tá? Então, são pessoas que estão no limiar desse, da neurose e da psicose. Vamos voltar aqui para as fotos, para a gente ver aqui outros tipos de neurose. Aqui, gente, vocês veem essa pessoa aí no meio de uma multidão, a gente tem uma neurose fóbica, tá? Do tipo fóbico. Aqui a gente pode ter uma fobia social, por exemplo. A neurose fóbica, ela, na verdade, geralmente são as pessoas com muitas fobias, né? É importante também a gente saber, tá, gente? Que uma fobia social é diferente de uma timidez, ou uma pessoa que tenha como modo de vida uma vida mais introspectiva, mais para ela. A fobia social, a pessoa chega à evitação, a evitar lugares públicos, e muita gente, porque ela chega a desmaiar, chega a passar mal, ok? Então, é um processo diferente, ok? Da timidez, por exemplo. A timidez, a pessoa pode se sentir desconfortável, querer sair do local. Na fobia social, ela tem reações realmente físicas, tá? Então, sudorese, ela vai ter tontura, ela pode chegar ao desmaio. Então, é uma coisa realmente muito complicada para quem tem esse tipo de fobia, ok? Que pode ser... A gente pode ter fobias específicas, né? Fobia de avião, de elevador, enfim. E a gente tem a fobia social, que eu considero o caso mais sério, porque realmente a pessoa tem que enfrentar esse mundo externo, né? E ela não consegue. Ela não consegue, para ela é muito difícil, tá? Então, vamos ver aí a próxima. Aqui também, aqui a gente vê também um caso de fobia, né? Como a gente falou agora. Vamos pegar essa imagem e pensar um pouco, gente. Essa pessoa está no avião e, com certeza, esse senhor tem certeza de que ele está num meio de transporte, que é o meio menos perigoso, ok? Então, isso é típico do neurótico. Ele tem essa consciência, só que ele não entende por que ele sente esse medo. Mas ele sente esse medo de estar no avião. Muitos fóbicos, em consultório, eles mostram muita vergonha. Porque, na verdade, eles falam, olha, eu tenho certeza de que eu não vou cair nesse avião. Quer dizer, se eu pensar racionalmente, isso não vai acontecer. Mas, por algum motivo, quando eu estou nesse avião, eu tenho sensações que eu não consigo controlar. Então, aí vocês percebem, gente, a neurose. Existe essa perturbação interna, tá? Frente a algo externo, mas ela é lúcida. É isso que vocês têm que entender, que a gente tem que deixar bem claro, tá? Diferente de uma situação, vamos pensar o seguinte. A perda de um ente querido. Como é que o neurótico e o psicótico vão lidar com essa perda? O neurótico, ele vai passar pelo processo do luto. Então, ele vai passar por angústia, por dor, por raiva, por questionamentos, né? Ele vai estar indagando o tempo todo. Ele vai estar num grande sofrimento, tá? Mas, ele não perde o acontecimento externo, que foi a perda desse ente querido, certo? Pro psicótico, como ele não tem capacidade, tá? De conseguir vivenciar esse luto, como o neurótico tem, o que ele vai fazer? Pá, ele vai fugir, tá? Então, ele tem esse escape e aí, provavelmente, ele vai... Essa morte na cabeça dele, dentro da estrutura dele, não aconteceu, ok? Então, se ele perdeu o filho, ele continua conversando com o filho, o filho existe, tá? É uma forma de diminuição de sofrimento, tá? A gente costuma falar que o sofrimento do psicótico, ele é um sofrimento sempre muito mais forte e ele é crônico, ok? Tá? Não que eu não ache que em alguns casos de neurose também sejam, tá? Mas é algo que se fala bastante. E, gente, então, é importante entender essa questão do nosso mundo interior e o mundo exterior e a gente conseguir entender que o neurótico, ele vai sofrer, mas ele tem a lucidez, tá? O psicótico, ele tem essa capacidade de, pá, de fugir e conseguir não lidar com os problemas, certo? Agora, vamos ver aqui a foto de bebês, que eu vou entrar, falar um pouquinho. É, vamos ver a... Aqui, gente, boa, Fê! Aqui a gente tá tendo, vocês podem ver à direita aqui, é o cérebro do psicótico, tá? Então, vocês veem as diferenças aqui das áreas marcadas, tá? E do outro lado seria o cérebro normal, tá? Então, o cérebro do psicótico, a gente vai ter um excesso de dopamina, tá? E as áreas funcionais do cérebro normal, elas estão muito danificadas. Por isso, a gente sempre fala que é muito importante, a partir do... Quanto mais precoce for o diagnóstico, Mais chances de que o psicótico não tenha outras crises. Ele pode chegar a ter uma crise só se ele for tratado logo de início, tá? Vamos ver agora os bebês, porque depois a gente vai entrar, gente, Eu gostaria de falar pra vocês sobre a fixação, tá? Aqui a gente tem a foto de uma histérica, tá? É aquilo que eu falei pra vocês, vocês estão vendo o processo de conversão, né? Essa mulher tá com uma dor psíquica, então ela leva essa excitação psíquica Pra somatização, pro processo de conversão, Onde o corpo dela vai estar sentindo isso. E vamos lá. Aqui, gente, eu mostrei, eu coloquei essa foto. Quando a gente fala em fixação, que é algo neurótico, E agora a gente vai entrar um pouco nessa questão do amor, A gente tá falando, aqui o bebê, Quando a gente é bebê, a gente tem todos os estímulos, Os sentimentos agradáveis, A gente chora e a gente logo tem uma resposta positiva, A gente tem sempre o pai e a mãe, né? Agradando a gente. E a gente pode ter também estímulos negativos, né? Então tem uma foto aqui de um pai batendo numa criança. O que pode acontecer? Que o adulto neurótico pode sentir? O que pode acontecer é que nessa fase, Quando a gente é criança, A gente vai se fixar em algo dos nossos pais. Só que isso, o adulto nunca vai saber, Ele nunca vai perceber. Aí entrando um pouco em alguns e-mails que eu recebi, Me pedindo essa explicação do amor patológico, Na psicanálise, a gente pode pensar na fixação. O que é fixação? Eu me fixei numa fase, Não só numa fase, Numa característica, por exemplo, do meu pai. Pode ser algo, gente, muito simples, Pode ser um bigode, ok? Por que eu me fixei? Eu posso ter me fixado por um ponto positivo, Um carinho, Ou algo negativo, tá? O que a gente escuta muito? Muitas vezes, A gente vê mulheres se envolvendo com homens muito complicados, E a gente fala, Mas por que ela não sai dessa situação? Aqui ela teve essa fixação, E ela está buscando homens parecidos com o pai, Porque isso tudo está no inconsciente, gente, tá? Então, aqui ela está num processo de repetição, De padrão, ok? Por causa de uma fixação. Então, aqui é só uma introdução aí, tá? Da... Pra explicar pra vocês, Por que que às vezes a gente não consegue sair De alguns estereótipos mesmo, né? De pessoas. E antes da gente ir pro próximo bloco, É... Eu gostaria de citar uma frase Do... Um trecho do Fernando Pessoa, Que eu acho que descreve muito bem a histeria, Onde ele diz o seguinte, O poeta é um fingidor, Ele finge tão completamente, Que chega a fingir que a dor, A dor que devera sente. Ok? A gente vai pro intervalo e já volta. A gente vai pro intervalo e já volta.